Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. As seis cidades-sede da Copa das Confederações vão receber pelo menos uma unidade do Centro de Controle, uma ajuda nas ações de segurança durante os jogos. Acompanhe. Acompanhe. Você está ao vivo na TV NBR e acompanha imagens do novo Centro Integrado Móvel que está sendo entregue e inaugurado hoje aqui em Brasília. As seis cidades-sede que vão receber jogos da Copa das Confederações vão ter centros integrados móveis como esse que está sendo entregue hoje à tarde e a presidenta Dilma Rousseff está conhecendo essa unidade aqui de Brasília. São caminhões equipados com sistemas de comunicação e câmeras que serão usados nas ações de segurança da Copa das Confederações. usados pelas forças policiais aqui do Distrito Federal. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, para segurança integrada durante os jogos da Copa das Confederações. Estas são imagens internas dentro do caminhão da unidade móvel do centro que está sendo inaugurado. Belo Horizonte, Rio de Janeiro vão receber três veículos. Brasília vai receber dois veículos. Fortaleza, Recife e Salvador vão receber um veículo. Estes centros móveis têm os mesmos equipamentos, as mesmas funcionalidades dos centros fixos. Nesse local, as equipes poderão trabalhar de forma integrada e fazer a gestão das operações durante os jogos da Copa das Confederações. Você vê imagens ao vivo da TV NBR, do Centro Móvel de Comando e Controle para Grandes Eventos, inaugurado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, aqui em Brasília. Os centros têm a finalidade de oferecer uma imagem em tempo real dos eventos e dos recursos envolvidos nas operações de segurança pública, defesa civil, segurança privada e mobilidade urbana. O objetivo é dar suporte para tomadas de decisão por parte das forças policiais envolvidas na segurança durante a Copa das Confederações. A presidenta Dilma, ao lado dos ministros, José Eduardo Cardoso, Glaze Hoffman, dentro da unidade móvel que está sendo inaugurada hoje aqui em Brasília. Os centros de comando e controle vão funcionar como a unidade central das forças de segurança dos grandes eventos. Vão gerir de forma integrada todo o sistema tecnológico de segurança, coordenar as atividades com os órgãos públicos envolvidos e atuar de forma integrada aos centros de operações dos estados, das prefeituras e dos locais de jogos. Essa é a parte externa do Centro Móvel de Comando e Controle. E aí imagens da presidenta Dilma Rousseff dentro do Centro de Controle que está sendo inaugurado, sendo entregue hoje aqui em Brasília. Você vê imagens ao vivo da TVNBR, imagens dos policiais do lado de fora desse Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. Agora imagens internas, a presidenta Dilma Rousseff ao lado do governador, Agnello Queiroz, dos ministros José Eduardo Cardoso e Glaze Hoffman, conhecendo essa unidade móvel. Hoje estão sendo entregues aqui no Distrito Federal todos os equipamentos que vão ser usados na segurança da Copa das Confederações. São três veículos para Belo Horizonte e Rio de Janeiro e dois para Brasília, Fortaleza, Recife e Salvador. As seis cidades-sede da Copa vão receber os Centros Integrados de Comando e Controle Móvel. As seis cidades-sede da Copa das Confederações. Você está ao vivo na TVNBR e acompanha imagens do Centro Integrado de Comando e Controle e do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel para a segurança da Copa das Confederações. Essa unidade que você vê na tela está sendo inaugurada. A presidenta Dilma Rousseff está lá dentro conhecendo a unidade, conhecendo os serviços que ela vai oferecer para a segurança durante a Copa das Confederações. Essa inauguração ocorre aqui em Brasília, na sede da Polícia Rodoviária Federal. Essas são imagens internas do Centro de Comando e Controle, que é onde as forças policiais vão se concentrar durante os jogos para fazer o controle da segurança durante o jogo da Copa das Confederações. No caso de Brasília, a abertura da Copa será no próximo sábado. Os centros são equipados com sistemas de comunicação, câmeras, tecnologia da informação. e podem abrigar até seis profissionais, os centros móveis. Eles têm as mesmas funcionalidades dos centros fixos. No local, as equipes poderão trabalhar de forma integrada e fazer a gestão das operações durante os eventos esportivos. Você vê imagens ao vivo da parte interna do Centro de Comunicação, do Centro de Monitoramento e Controle, que realmente é possível ver que realmente faz um acompanhamento geral da cidade. A presidenta Dilma Rousseff está dentro da unidade móvel, está conhecendo essa unidade que está sendo inaugurada hoje aqui em Brasília. Está sendo entregue pelo governador, junto com a presidenta Dilma Rousseff, que está inaugurando uma das unidades que vai servir de apoio à Copa das Confederações. A presidenta Dilma Rousseff, que é uma das unidades que vai servir de apoio à Copa das Confederações. Você está ao vivo na TV NBR, acompanha imagens da presidenta Dilma Rousseff, que está participando da inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, um dos equipamentos que faz parte das ações para a segurança da Copa das Confederações. São três veículos para Belo Horizonte e Rio de Janeiro e dois para Brasília, Fortaleza, Recife e Salvador. Os centros são equipados com sistemas de comunicação, câmeras, tecnologia da informação e podem abrigar até seis profissionais. E eles têm as mesmas funcionalidades dos centros fixos, que são como esse que você está vendo aí na tela. No local, as equipes poderão trabalhar de forma integrada e fazer a gestão das operações. Os recursos necessários para a aquisição dos centros de comando móveis estão previstos no documento Matriz de Responsabilidades da Copa do Mundo. A inauguração desse Centro Integrado de Comando e Controle Móvel é realizada na sede da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Brasília. Onde está a presidenta Dilma Rousseff, que participa dessa inauguração. Ela está conhecendo os equipamentos. Como você pode ver, ela já está dentro de uma unidade, conhecendo como funcionam, como vão funcionar esses equipamentos que vão ajudar no monitoramento, na segurança, durante os jogos da Copa das Confederações. Da mesma forma que em Brasília, as outras cidades-sede da Copa das Confederações também vão contar com esses equipamentos, que vão monitorar partes da cidade onde ocorrem os jogos, os locais de acesso, questões de segurança, prováveis tumultos que possam ocorrer. Esses centros de monitoramento vão ajudar no controle para que não haja nenhum tipo de incidente durante a realização dos jogos aqui em Brasília e nas outras cidades que vão receber os centros de controle móvel e também os centros fixos. Os centros têm a finalidade de oferecer imagem em tempo real dos eventos e dos recursos envolvidos nas operações de segurança pública, defesa civil, segurança privada e mobilidade urbana. O objetivo é dar suporte para a tomada de decisão por parte das instituições e também das forças policiais que estarão trabalhando integradas nesses centros de comando e controle. Eles vão funcionar como unidade central das forças de segurança dos grandes eventos. Você está ao vivo na TVNBR acompanhando a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que faz parte das ações de segurança para a Copa das Confederações. Cada uma das seis cidades-sede vai receber pelo menos uma unidade móvel como essa que está sendo inaugurada hoje aqui em Brasília e que a presidenta Dilma Rousseff está conhecendo. As imagens que você vê, a presidenta está dentro de um desses centros, acompanhando as explicações ali de como funcionam os equipamentos de monitoramento de segurança, as câmeras que já estão espalhadas por toda a cidade. As seis cidades da Copa receberam os Centros Integrados de Comando e Controle Móvel. São três veículos para Belo Horizonte e Rio de Janeiro, dois para Brasília, Fortaleza, Recife e Salvador. No caso de Brasília, hoje, além do Centro de Comando Móvel, como você pode ver, também estão sendo entregues outros equipamentos que vão ajudar na segurança durante os eventos esportivos. Você está ao vivo na TVNBR, vê imagens da presidenta Dilma Rousseff conhecendo um dos Centros Integrados de Comando e Controle Móvel que está sendo inaugurado neste momento aqui em Brasília. A inauguração ocorre na sede da Polícia Rodoviária Federal. Esse centro está instalado no pátio da Polícia Rodoviária Federal, mas durante os jogos deve ficar nos arredores do Estádio Nacional Mané Garrincha. Após conhecer a unidade móvel, agora a presidenta Dilma Rousseff se encaminha para conhecer o Centro Integrado de Comando e Controle de Grandes Eventos. Os centros vão oferecer imagens em tempo real dos eventos e dos recursos envolvidos nas operações de segurança pública, defesa civil, segurança privada e mobilidade urbana. O objetivo dos centros é dar suporte para a tomada de decisão por parte das instituições e das forças policiais. E vão funcionar como a unidade central das forças de segurança dos grandes eventos. Além dos centros de comando móvel, haverá centros fixos para esse trabalho integrado. As seis cidades-sede da Copa das Confederações vão receber pelo menos uma unidade do Centro de Controle Imóvel. Esses centros vão contribuir nas ações de segurança durante os jogos da Copa das Confederações. Aí você vê imagens internas do Centro Integrado de Comando e Controle de Grandes Eventos. Esse centro integrado vai, esse centro vai trabalhar em conjunto com a unidade móvel que vai estar mais próxima dos locais de jogo, de jogos, no caso de Brasília, do Estádio Nacional Mané Garrincha. Obrigado. 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 E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBRTV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto